Bem-vindos a mais um vídeo da série Você Pergunta, Moisés Responde. A pergunta que nós temos hoje é uma pergunta curiosa e nós vamos fazer um vídeo desse oportunamente. Veja a pergunta que foi feita para nós. Olha que pergunta interessante. Comer tanajura? Isso mesmo, a pergunta é comer tanajura na revoada. Beneficia o controle? E essa pergunta foi feita pelo Gerson Marcos Ferreiras. Ferreira. O Gerson fez essa pergunta. A tanajura escolhe o local onde vai pousar? Seu Gerson, obrigado pela pergunta interessante e curiosa essa pergunta. Bom, eu imagino que o seu Gerson deve ter esse hábito também de coletar tanajura. Algumas regiões tanto é usada na alimentação, como também muito usada em isca para pegar peixe. Isso mesmo. As pessoas coletam a tanajura para usar como isca. Bom, mas ele falou, se comer a tanajura beneficia o controle? Seu Gerson, olha só. Praticamente insignificante, vamos dizer assim. Porque o máximo que o senhor conseguiria seria coletar uma quantidade até razoável de um formigueiro. Então, olha só. A mortalidade da tanajura, quando cai ao solo, que tenta vingar a mortalidade, de cada cento tanajura que cai, vinga uma tanajura, duas. A cada duzentos vinga uma. Então, a mortalidade é muito alta já. Então, dizer ao senhor que comer a tanajura vai influenciar no controle não é bem assim. O senhor não vai ter esse sucesso, tá bom? Não é significativo numa região o senhor fazer isso. Por quê? Uma tanajura voa de oito a dez quilômetros. Então, mesmo que o senhor consiga, supondo, catar todas as tanajuras de um formigueiro, o senhor tem a região inteira ainda que tem essa capacidade. Então, aquele formigueiro que o senhor retirou, olha só. Nós temos situações de que um formigueiro adulto consegue emitir quatro mil tanajuras e dez a doze mil bitus. Então, o senhor não vai conseguir coletar quatro mil tanajuras. Não tem como, entendeu? Então, o senhor não terá esse sucesso como o senhor imaginou, tá bom? Porque a mortalidade já depois da revoada é muito alta. Mas, o senhor me deu uma dica e nós iremos fazer, tá bom? Um prato, tá bom? Com tanajura na época da revoada. Então, o hábito de comer, não tenha dúvida, ele não influencia no controle das formigas cortadeiras, tá bom? No caso, o ser humano é o que nós estamos falando. Ok? Seu Gerson, mais informações tem aí na nossa página, mozespedeira.com.br, tá bom? Se o senhor não está inscrito, se inscreva. Você também que está nos assistindo, se inscreva. Tem também as nossas redes sociais. Temos o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e o nosso canal no YouTube, bastante interessante. Então, nos acompanhe. Um forte abraço a todos. Obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo da série Você Pergunta, Moisés Responde.